E aí turminha, tudo bom? Hoje não deu pra gravar o vídeo de novo, mas eu vou dar uma circulada na obra lá, vou mostrar como é que tá as coisas lá. E a gente tá mandando brasa, e hoje é quinta né, amanhã vai terminar, vai arrematar tudo que precisa pra bater o concreto sábado de manhã. Nós já estamos terminando lá, depois eu já vou correr com a máquina lá, eu dou uma filmada lá, tá o Nardo com o Carlinho lá, eu também tô ajudando, eu não parei desde cedo. Desde as sete da manhã nós já terminamos tudo o escoramento, agora estamos terminando de lajotar tudo. Amanhã nós vai tubular, cortar as paredes pra deixar as descidas, e encanamento de água, deixar o encanamento já da cozinha e dos dois banheiros. E deixar tudo preparadinho, vai bater a laxa. Eu vou correr com a máquina lá agora, vou fazer uma filmagem pra vocês verem lá. E é isso aí turminha, não esquece de dar um like aí pra nós, se inscreve no canal, e beleza pura. Mas bater nessa laxa tudo vai ficar tranquilo, eu vou começar a postar vídeo de novo, tá bom? Só que enquanto eu não bater essa laxa não tem jeito. Então beleza pura turminha, fica com Deus. Ó o Nardo lá. Ó o Nardo. Aí já até dando uma chapiscada na parede já. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá ficando a coisa. Sabadão concreto. Olha como é que ficou o negócio. Ó o Nardo é peso pena, ele que fica aqui em cima. Obrigado, Nardo. É magrinho, né? Obrigado, Nardo. Tá bem que ninguém vê, né, Nardo. É verdade. Deixa meu boizão aqui embaixo. Agora, pera aí que eu tô indo aí. Aí agora nós vai tubular tudo essa laxa aí. Sabadão concreto. Tá tudo escorado. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou o negócio. Aí a lajota, esse trilho sobrou. A lajota tá acabando. Aí já chapiscou tudo a frente aqui. Ó o Carlinho lá. É nóis. Tá vendo que rapaz lá? Tá vendo que rapaz lá? É contaminoso, eu peguei a gripe dele. Tô equipado com essa coisa aqui, ó. O Nardo, ó o Nardo. É, o Nardo é terrível, cara. É um sulívio guarde. Contaminoso, rapaz aí. Guarda que a fraga ruim não morre. Aí, meu Jesus. Aí, turminho. É escora pra tudo quanto é lado. Deixa eu mostrar tudo os cômodos pra vocês aí. Aí, ó. Aqui é o quarto do Leandrinho. Vai fazer uma viga ali. Corredor. Quartinho da Sofia. Banheiro. Banheiro da suíte, né? Cantinho do amor, né? Aí, aqui é a suíte. Aqui é o cantinho do amor meu da patroa. Vai que vai, Carlinhos. É. Ô. É nóis. Vai chegar tarde e manhã do dentista, hein. Amenta amanhã. Eu nunca vi, hein. Eu nunca vi. Ah, rapaz chato, hein. Eu nunca vi banho do dentista. Vou quebrar essa vagão da cabeça desse cara aqui, hein. Taca na cabeça. Não vai derrubar ele. Não, não, viu? Não machuca ele, não. Porque sábado tem o concretão, hein. Quebrar o braço amanhã. Viu? Nós tem que conservar o Nardo, hein. Quebrar o dedinho, nem do pé. Lembra a última vez que nós fomos bater laje, né, Nardo? Não, cada laje, quando ele ia bater, eu quebrava alguma coisa. É. Caía de propósito, né? Com pouco que eu quebrava. É. Aí ligava em casa. Viu? É só pra não vir trabalhar e fazia isso. Viu, Carlinhos? É, mas é. Fizinho que machucava o patrão. Vamos supor. Marcava pra bater amanhã. Hoje de noite ele ligava em casa, viu? Machuquei o braço. É, então? É. Vagabundo. Terrível. Para, chega o banco sem bota. É um vagabundo. O meu canto concreto vai dar desculpa com você que vem. É, eu quero saber. Eu vou buscar ele na casa dele. Arranco ele debaixo da cama. Eu vou estar no cifu. Eu vou estar lá no cifu. Ô, louco, ó, Nardo. Vai amanhã, dia de pagamento, amanhã? Não, amanhã nada. Ah, então você vai. Então tem. Então tem desculpa, amanhã vai vir. Dinheiro só depois que a laje tiver batida. Já dá vale. É só um garotinho, né? É. Deixa eu ir lá. Fala tchau pra turma do YouTube aí. Valeu, rapaziada. Aê, aê. Vamos lá. Beleza, Carlinhos. Carlinhos roubou esse bum. Aí, turminha. Aqui, ó. Aqui é a caixa de juntor. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai ter que cortar todas essas paredes. Né? Cada descida. Cada descida de conduíte. Descer pra distribuir as tomadas pro quarto. Então cada parede vai ter uma descida. Né? Vai cortar. Descer. Chegou lá embaixo. Distribui. Aí entra. A mangueira entra dentro da caixinha. Da própria caixinha já manda pra lá e pra cá. Né? Aí vai as teclas de lâmpada. Né, Carlinhos? Aí o Carlinhos chapiscou tudo, ó. Quase a casa inteira já. Tá tudo chapiscado, aí. Aqui é aquela sala, cozinha americana, né? Aí eu faço. Eu vou fazer um balcãozinho aqui, ó. Um balcão naquela parede e um balcão aqui, no caso. E aqui é a pia. Debaixo do vitro a pia. Né? Aí a sala, né? A sala lá na frente. Aqui é o corredorzinho, ó. Esse corredorzinho aqui, ó. Aqui eu vou fazer uma horta aqui desse lado aqui, ó. Desse lado vai ter uma horta e aqui um corredor. Corredorzinho aqui. Uma horta pra ter uma verdurinha, uma... Né? Um... Fazer uma saladinha. Tudo aqui. Tudo aqui de casa. E vai ficar show essa horta aí. Aí aqui na frente a garagem. Olha papai, vai buscar! Olha o nardo louco. Olha eu! Olha pra você ver. Aqui vai ser a garagem, né, ó. Lá atrás, carlinho. Esse nardo aí. Farta parafuso na cabeça dele. Olha lá. Olha eu! Farta pouco o parafuso na cabeça dele. E aqui é a veneziana do cantinho do amor, aí. Do quartinho, aí. Aí depois a gente vai fazer o oitão do terrado lá em cima, né? Bem-vindo, Léo. Me vem, Léo. Ah? Me vem. Olha lá, hein? Me vem, Léo. Me vem, Léo. Olha lá, Léo. Larga a mão disso, nardo. E é isso aí, turminho. Olha aí. Tá saindo. Sabadão, se Deus quiser, vai bater essa laje aí. Depois que bater a laje, o pesadelo acaba, né? Beleza pura. E aí E aí